Quando digo que não quero mais você, eu tenho medo de te dar teu coração E confessar que eu estou em suas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia, eu me amarelo e me defendo de você Mas é quando eu tenho medo, valeu tudo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego, mas a verdade é que eu sou Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar a nossa vida Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar a nossa vida Meu coração e eu te reeducai Eu tenho medo de ser de mim Chega de mentir e me derraça seu desejo